E aí pessoal, olá a todos, professor China aqui de novo, saudação, dando continuidade ao projeto Música para Todos e dando continuidade ao último tema que foi arpejos, ok? Essa é a terceira videoaula sobre arpejos. A primeira videoaula eu passo um exercício para você relaxar a musculatura dos seus dedos e praticar algumas técnicas que nós vamos usar durante esse percurso sobre arpejos, ok? E também na primeira videoaula sobre exercícios, na videoaula anterior, que foi a segunda videoaula que eu falei sobre arpejos, eu mencionei que o metrômodo não serve só para você ganhar velocidade, de forma inconsciente, para fazer com que as suas duas mãos trabalhem em sincronia, ok? Então, o metrômodo não serve só para você ganhar velocidade, as suas duas mãos vão trabalhar juntas, né? No mesmo tempo. E a partir disso você ganha velocidade também, ok? Se você não assistiu esse vídeo, os exercícios, vou deixar em algum lugar aqui em cima para você. E hoje, essa terceira videoaula, ou melhor, né? Na segunda videoaula eu passei os desenhos dos arpejos, lá na descrição do vídeo tem um link para você baixar o desenho dos arpejos que eu passei, que foram os arpejos em trilhos, partindo da corda 5 e partindo da corda 6, né? E hoje nós vamos trabalhar com a aplicação, ok? Bom, eu ia trazer uma abordagem que eu chamo de abrindo o leque, bem mais para frente. Eu ia passar todos os desenhos primeiro, depois eu ia abrir o leque. Mas eu prefiro fazer isso agora, porque se você é um tipo de cara que toca violão ou guitarra e já tem uma compreensão básica sobre arpejo, então de repente o que eu vou ensinar para você hoje já vai cair como luva, né? Porque a gente vai pegar o desenho dos arpejos e fazer uma aplicação um pouco mais, um pouco mais além, porque simplesmente tocou o acorde e faz o arpejo, entendeu? Vocês vão entender melhor quando eu começar a explicar. Então eu prefiro fazer isso agora, porque você já vai adiantar, né? Não tem que esperar eu chegar lá na frente, porque teria mais umas 4 vídeo-aulas aí no seu garpejo para depois eu abrir o leque. Então eu prefiro abrir o leque agora, se você já é um pouco mais avançado e não sabe, né? Isso que eu vou passar hoje. De repente é um conhecimento que você não tem, você já vai entender e já vai ir para aplicar, ok? Então, se a gente começar, aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar o material dessa vídeo-aula e eu vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar essa guitarra daqui. É o seguinte, tem esse arquivo lá. Não sei se vai dar para vocês ver aqui, o sol está batendo aqui. Isso, ótimo. Esse arquivo aqui que vai estar lá para vocês. O que vai acontecer? Vai tocar o playback ali, ok? E vai ser no campo a mão de dó. Então vai ser na ordem. Dó, depois R menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto na tríade, em tríade. Ok? Tônica terça e quinta. E eu vou aplicar os arpejos conforme o acorde. Deu o acorde de dó maior, arpejo de dó maior. Deu o R menor, arpejo de R menor. No arpejo de Mi menor, terceiro grau, arpejo de Mi menor e assim por diante. Depois eu vou abrir o leque, ok? Então eu vou tocar ali primeiro, depois eu vou voltar e vou explicar isso aqui para você. A chave mesmo, a coisa da hora abrindo o leque vai ser esse arquivo aqui. Então se você está assistindo o vídeo, baixa esse material que está lá, ok? Se você não tem familiaridade com os arpejos, você vai ter que baixar o link da descrição da vídeo anterior a essa aqui. Porque lá estão os desenhos dos arpejos que eu vou usar aqui agora, ok? Então esse material é para mim direto ao ponto, para eu falar diretamente, para eu não ter que ficar explicando coisa por coisa, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então vamos lá. Então vamos lá, vai tocar o playback aqui, ok? Ai, espero que eu consiga tocar esse negócio. Que aí é ruim ficar parado, né? Vamos lá, seja o que Deus quiser. Então vai tocar o playback aqui agora. Vai ser, a música é bem lenta, tá? Vai fazer dois compassos bem lentos em cada um dos acordes. Vai tocar o primeiro grau, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, que é a trilha diminuta. Ok? Então vamos lá. Meter fogo. Arpejo, dó maior. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal O Ré é segundo grau Mas tem Ré no campo harmônico de Cimebon Que vai ser o terceiro grau Tem Ré no campo de Fá Que vai ser o sexto grau Então não importa em qual grau esse acorde está Você pode fazer a atriz dele Sem problema Isso facilita muito para você que está começando Que apareceu o acorde Faz o arpejo desse acorde Simples assim Agora nós vamos abrir o leque E agora que a chapá vai esquentar Então vou explicar aqui para vocês Inclusive pessoal Isso que eu vou mostrar para vocês Isso é ouro Pessoal não ensina isso aqui mais não Você muito vê no YouTube Caras muito grandes Que hoje são grandes Mas começaram na plataforma do YouTube Há muito tempo atrás E não vou citar não Mas por questão de ética Eles não ensinam essas coisas mais Eles passam a pincelada aí Sobre um assunto Fazem aí Não, vem aqui Clica no botão aqui embaixo E você vai ter Participar De um sistema aí Gratuito E tudo mais Mas na verdade Eles só passam a pincelada E no final Você tem que comprar o custo do cara Aí de repente Você é um cara Que não tem como Se a gente pagar 1.200, 2.000 reais No custo completo Terce Que é mais ou menos o preço Que está por aí Então eles acabam não ensinando Hoje virou muito negócio Entendeu? Então isso aqui é ouro Que eu vou mostrar para vocês Então aqui ó Vai tocar o playback de novo Agora cada acorde Cada acorde vai ser tocado Vai ser em tetrade Então o primeiro grau Agora vai ser dó com sétimo maior O segundo grau Vai ser ré menor com sétimo menor E nona O terceiro grau Vai ser mi menor com sétimo menor O quarto grau Vai ser o fá com sétimo maior E nona O quinto grau Que é o dominante Aqui ele está em dominante É diferente De um acorde do quinto grau Que é simplesmente um sol No caso do campo de dó Vai ser um sol E agora ele está em tetrade Que vai ser sol Ou pode ser sol com nona Mas aqui ele caracteriza Acorde dominante Que tem que ser maior E com sétimo menor Tá? Uma característica Do acorde dominante O sexto grau Vai ser o lá menor Com sétimo menor E nona E depois Por último Do sétimo grau O si meio diminuto Que tem a sétima menor E a quinta bemol Então é esse acorde Que vão tocar Vou pôr o playback E vai tocar Duas vezes cada acorde Ok? Nós vamos abordar O que que acontece aqui? Vocês estão vendo aqui Que está aqui O acorde de dó Com sétimo maior Todos os acordes Do lado tem as notas Que compõem esse acorde Tônica Terça Quinta E sétima menor No caso do ré Tônica A terça É bemol Não está escrito aqui Mas é bemol A quinta A sétima menor E a nona E assim por diante Então aqui na frente Tem os arpejos Que nós vamos usar Sobre esse acorde Então sobre o acorde De dó com sétima maior Nós podemos fazer o arpejo De dó evidentemente Em tríde Tônica terça e quinta Então essas notas Que estão aqui São as notas Do arpejo de dó E as notas dele São as mesmas notas Que estão aqui Depois tem o arpejo De mi menor As notas do arpejo De mi menor em tríde São as mesmas notas Que estão aqui E o arpejo de dó Dessas três notas Duas delas Estão aqui Só de vermelho Que está com a cor diferente Porque não está no acorde E assim vai acontecer Com outros No caso aqui Somente o arpejo De sol com sétima Essa nota lá Dessas três opções Que eu deixei Não está dentro Do acorde Mas por ter três notas E duas notas Estão dentro do acorde Vai funcionar Ok? Então se você Baixou isso aí E está olhando isso comigo Então eu vou falar De cabeça aqui E você vai me acompanhar aí Ok? Então vamos lá Para o fogo de novo Agora Dó com sétima maior Qual arpejo nós vamos usar? Nós vamos usar o arpejo de dó Evidentemente vai funcionar Depois nós vamos fazer Eu não vou fazer Dos primeiros graus Porque vai funcionar Não é dó com sétima maior Fazer o arpejo de dó Vai funcionar Então eu vou partir direto Para outra ideia Que vai ser o mi menor E o sol Ok? Por que vai funcionar? As notas que estão nos arpejos São as mesmas notas Que acompanham o acorde Que está sendo tocado Então vai funcionar Então vamos lá Arpejo de mi menor e sol Sobre o acorde de dó com sétima maior Isso se eu não errar Se eu não errar Aí vai funcionar Simples assim O teclado do cortador está longe Beleza A próxima vítima aí Que você está acompanhando Vai ser o ré menor Com sétima menor e nona Não vou fazer o arpejo de ré menor Porque vai funcionar Depois nós temos o arpejo de fá Está aí o arpejo de fá maior Sobre o acorde de ré menor Porque as notas dele Estão dentro do acorde Depois temos o arpejo de lá menor também Então vou fazer o arpejo de fá maior E lá menor Sobre o acorde de ré menor Segundo grau do campo De dó no caso Ótimo Isso aí Vamos avançando Próxima vítima Mi menor No mi menor Eu deixei só dois arpejos Tá Por quê? Não fazer o arpejo do primeiro grau Que vai funcionar Não vou fazer ele Porque vai funcionar Para a gente adiantar Vou fazer só o do terceiro grau Da terça menor Que vai ser o arpejo de sol Teria o arpejo partindo do si Igual está na folha aí Tá Está lá o mi menor As notas que compõem ele Teriam o arpejo partindo do si Só que nesse caso Esse si vai caracterizar Umas notas que vão ficar fora Ok? Porque o arpejo é em tríades Então eu vou fazer só o arpejo de sol Sobre o mi menor Tá? Lembrando que o mi menor Que é terceiro grau Muito bom Próxima vítima Uma corda de Fá com o sétimo maior e nona Nós vamos fazer o arpejo de Fá Porque vai funcionar Mas não vou fazer ele aqui Depois nós temos o arpejo de Lá menor Partindo da terça do próprio Fá Vai ser o arpejo de Lá menor E o arpejo de Dó maior Que está partindo do quinto grau Desse acorde de Fá Lembrando que o campo é de Dó Então o arpejo de Lá menor e de Dó Sobre o acorde de Fá com o sétimo maior Dó né Especi qual era Deu um rosa aqui agora Mas enfim Está dando para entender Agora o acorde de Sol dominante Lembrando que tem o acorde entre de Sol com nona É um acorde de Tétrades Mas para ele ser dominante O acorde tem que ser maior E com sétima menor E isso caracteriza o acorde dominante Então nós vamos fazer o arpejo de Si Si diminuto sobre esse acorde Pessoal vou fazer um vídeo só sobre essa situação Porque para quem gosta de Blues Meu pai do céu É muito top Então tem uma sonoridade muito peculiar Então nós vamos fazer o arpejo de Si diminuto Sobre o acorde de Sol com o sétimo Depois o arpejo de Ré menor Partindo do quinto grau Desse acorde de Sol Então vai ficar o arpejo de Si diminuto E o arpejo de Ré menor Sobre o acorde Sol Mixolídio Você está endurecendo Porque hoje aqui está frio Nossa mãe do céu Próxima vítima Lá menor Lá menor com sétimo menor E nona Ok Às vezes pessoal O acorde nem precisa ter a nona Só lá menor com sétimo No caso eu falei Fá com sétimo maior e nona Só de ser Fá com sétimo maior Essa ideia vai funcionar Os acordes que tiver nona Você pode ignorar Se você quiser Pode fazer simplesmente Fá com sétimo maior E usar a mesma ideia do arpejo Que vai funcionar Mas eu costumo usar Esses acordes mesmo Então Lá menor com sétima Ou Lá menor com sétimo menor E nona Nós vamos fazer o arpejo de Dó Ok Depois o arpejo de Mi menor Sobre o acorde de Lá menor com sétima Menor Ou Lá menor com sétimo menor E nona Então vou começar pelo Dó Beleza e por último A ovelha negra da família Que é o acorde diminuto Nesse caso aqui Da harmonia intérprete É um acorde de meio diminuto Ok Nós vamos fazer Só duas opções de arpejo também Porque tem o outro arpejo Que não vai funcionar Porque só tem tríade Então nós vamos fazer somente O arpejo da própria tônica Que eu não vou fazer Que não precisa Que evidentemente vai funcionar E por último O arpejo de Ré menor Sobre o acorde de Sítima e meio diminuto Ou seja Esse Ré menor é um arpejo Que eu vou partir Da terça menor Desse Si Porque todo acorde diminuto Ele é menor Ok Ele tem a terça menor Então a terça menor do Si É o próprio Ré Então vou fazer o arpejo de Ré menor Por quê? Porque nós estamos falando Do acorde de Si Mas o campo harmônico aqui é de Dó E no campo harmônico de Dó O Ré é segundo grau E ele é menor Então vou fazer o arpejo de Ré menor Sobre o acorde de Si Meio diminuto E acabou Que era doce É isso aí Simplesmente isso aqui Ok Isso que eu chamo de abrir o leque Nós estamos falando só do arpejo em tríde E até agora pessoal Eu só falei Dos arpejos em tríde Partindo da corda 5 Ok Na próxima videoaula Eu vou fazer agora Os desenhos partindo da corda 6 Nós vamos usar esse mesmo esquema aqui Mesma coisa Ok A ideia não vai mudar Só os desenhos dos arpejos Que eu vou mudar Porque eu vou fazer Partindo da corda 6 Ok E na corda 6 Eu gosto muito desse desenho de arpejo Porque tem mais notas Uma coisa que eu não falei Deixa eu falar aqui E vou encerrar o vídeo agora mesmo Esse tipo de arpejo aqui Ele tem 12 notas Tá Então Por exemplo Arpejo de Dó maior Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze Ok Então como a música aqui é lenta Na verdade nem faz a diferença Se ela é lenta ou se ela é rápida Mas ela é uma música Que tem um compasso De quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Então doze notas Dividido por quatro Dá três Terei que tocar em tercina Só que aqui eu toquei em sextina Porque a música é muito lenta Não vai ficar muito lenta Então Já no outro desenho de arpejo Partindo da corda 6 São Dezesseis notas Dezesseis vídeos Por quatro Dá quatro Então vai ficar uma notinha a mais Que faz toda a diferença Ok Pessoal Espero que vocês tenham entendido a proposta Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal Se inscreva Eu preciso bater a meta de mil inscritos Para a coisa começar a alavancar E começar a ficar bacana Tanto para mim quanto para vocês Eu tenho planos muito grandes Para os inscritos do canal Deixa seu like Se você gostou do conteúdo Se você tem aquele amigo Que você Desculpa Você costuma Tocar com ele Sentar Bater um violão Ou fazer um som Compartilha esse vídeo com ele Se acha que isso serve para ele Se achou legal Ok E no mais a gente se vê no próximo vídeo Até mais Se Deus quiser Valeu